Tudo direitinho, assim ó Digidão, 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 digidão Vai Vamo lá, vai, vai E aí Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Vai I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this in a race With the stamina, you bash 재, 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 재 ... Bola, ah ... Azenara emzicas Tchau.